Bom, vamos falar agora aqui dos nossos rombos fiscais. Eu falei rombo. O resultado nominal do setor público brasileiro foi deficitário em quase um trilhão de reais. Mais especificamente, 991,9 bilhões de reais. Portanto, déficit acumulado nos 12 meses até janeiro desse ano. Você tem que fazer a análise sempre anual. Não importa o mês, tem que fazer a análise global. O rombo nas contas se aproxima das máximas históricas registradas de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, durante a pandemia do Covid-19. Os dados do Banco Central se referem ao setor público consolidado, formado por União, Estados, Municípios e Estatais. Ou seja, somando tudo o que arrecadaram, com o que gastaram mais o pagamento de juros, deu um vermelho de um trilhão de reais. Por outro lado, o Brasil registra um superávit primário de 102 bilhões de reais em janeiro de 2024. Maior que o saldo positivo observado no mesmo mês de fevereiro de 2023. Mas o déficit em 12 meses representa uma perda de 2,25% do PIB. A Cássio Miranda. Quer dizer, então, olha a situação. Como é que o Brasil pode caminhar dessa maneira, Cássio Miranda? Isso vai repercutir diretamente na economia, no supermercado, na feira, na compra do botijão de gás. A União, os estados, os municípios estão devendo um trilhão de reais, que é a diferença entre o que eles arrecadaram, o que eles gastaram, mais o pagamento dos juros da dívida. É impossível com isso você encaminhar um desenvolvimento econômico sustentável da população. Capês, acho que essa informação nos traz alguns questionamentos. Primeiro, aqui fazendo justiça durante o intervalo, a Mônica nos dava uma aula sobre economia, sobre superávit. E boa parte desta dívida se deve a um histórico muito ruim que nós tivemos. A gente precisa lembrar que, por exemplo, a nossa lei de responsabilidade fiscal tem 20 anos, mais ou menos. Então, até então, os prefeitos, os governadores e até os presidentes gastavam da forma que bem entendiam, sem qualquer responsabilidade. Deixavam a dívida para o coleguinha e ninguém se preocupava com o dia seguinte. Também conhecido como restos a pagar. Então, é óbvio, nós estamos aperfeiçoando ao longo dos últimos anos os mecanismos, mas pagamos a conta das irresponsabilidades do passado e também fazendo justiça mais uma vez. A gente não tem vivido nos últimos anos grandes governos sob o ponto de vista da gestão, sob o ponto de vista econômico e até sob o ponto de vista da responsabilidade fiscal. Então, é uma junção de fatores e, ao que parece, as gerações atuais de gestores não aprenderam muito com os erros do passado. João Pacífico. Boa. Acho que é importante a gente explicar, porque muitas vezes as palavras, elas nos enganam. Quando fala rombo fiscal, o que é isso? O que está sendo gasto? Vale lembrar que, diferente de uma casa, um governo tem que gastar, ele tem que investir. Então, ano passado, o investimento do governo federal aumentou em 80%. Por quê? Porque ele constrói, ele tem que gastar, isso aqui gira a economia. Outro ponto, 100 bilhões de reais foram gastos no pagamento de precatórios do governo anterior que não tinham sido contabilizados. O que é isso? O Bolsonaro não contabilizou uma dívida que foi paga pelo governo seguinte, no primeiro ano do governo Lula. A gente fala assim, o Brasil está quebrado? Não, pelo contrário, o rating do Brasil, a nota do Brasil, ela melhorou o ano passado. Então, o Standard & Poor's, ela melhorou, chegou a nota que foi de 2018. O Temer baixou a nota e agora o Lula, ele voltou, depois caiu de novo com o Bolsonaro, enfim, depois subiu a nota. Então, o mundo olha o Brasil melhor. O nosso PIB, a expectativa abaixo de 2%, foi 2,9%. Inflação, expectativa 5,5%, foi 4,62%. Inflação de alimentos, foi de 1% no ano passado. Então, acho que é isso que a gente tem que olhar. Onde foi gasto esse recurso e por que ele foi gasto? A gente não pode achar que o governo não tem que gastar. Sim, tem que gastar. Bolsa Família aumentou também e salário mínimo também aumentou. Ana Beatriz Rich, e aí? O governo está com um rombo fiscal de um trilhão de reais. Temos que ver onde ele está gastando. Mas ele está gastando mais do que ele está arrecadando. E eu costumo dizer, eu não sou especialista em economia, mas eu prefiro ter superávit do que ter déficit. Não, com certeza. A palavra sua, melhor. Eu entendo a perspectiva do João, no sentido de que os indicadores econômicos, em parte, melhoraram. Mas, como uma pessoa leiga da área econômica, eu quero ver o preço do supermercado. Eu quero ver sobrar dinheiro na conta das pessoas no final do mês. E, infelizmente, não é algo que nós temos visto. Pode até falar que houve uma melhora e tudo mais, mas não é o que a gente sente no bolso todo mês. E aí, eu volto para o que o Capês falou. Por quê? Porque gasta-se mais do que arrecada-se. Então, isso, eventualmente, vai dar errado. E nós é quem vamos pagar essa conta. Por isso a minha preocupação. Eu partilho dessa preocupação do Capês, porque os gastos do governo, em grande parte, não voltam para nós, embora a arrecadação seja feita com base nos impostos que a gente paga. Então, me parece preocupante, embora indicadores possam dizer que há uma melhora, e eu sei também que isso não é um problema apenas deste governo, reconheço isso, não há dúvidas. Mas a gente precisa entender como nós, consumidores finais, pessoas que trabalham e pagam seus impostos, vão conseguir ter maior qualidade financeira de vida. E o que o governo está fazendo para nos auxiliar a isso? O meu ponto é isso. Posso só complementar mais algumas coisas? Por favor. No ano passado, o pagamento de juros e amortização da dívida, segundo a Auditoria Cidadã, foi de 1,8 trilhão de reais. E o que é isso? Para onde vai esse dinheiro de amortização da dívida? Esse dinheiro é basicamente com os grandes bancos, com os grandes investidores. A dívida do Brasil é muito alta. E por que ela é muito alta? Porque os juros do Brasil é altíssimo. É um dos maiores juros do mundo. Isso é inaceitável também. Mas eu acho que é bom deixar claro para a nossa audiência que o governo tem que gastar dinheiro. Você pode ter um governo maravilhoso. Supondo que o governo vai lá, acabe com todas as obras, o governo acaba com o Bolsa Família, ele vai ter um resultado maravilhoso, só que o Brasil vai quebrar. É o que está acontecendo agora com a Argentina, inclusive. E lá as pessoas estão na desgraça completa porque o governo não... Então, assim, ter dívidas não é ruim. Tem que ver a qualidade da dívida. Só que a qualidade da dívida do Brasil não é boa porque os juros são caríssimos. E aí é um problema do Banco Central. Enfim, daí a gente entra em outro aspecto que eu espero que esse ano o novo presidente do Banco Central ele seja melhor para a população em geral. Mônica Rosenberg. O João Pacífico diz que o governo tem que gastar. E está gastando. 60 bilhões de reais para deputado mandar para suas bases eleitorais. 16 bilhões de reais de lei Rouanet. 5 bilhões e meio de reais para o vereador fazer campanha municipal. Tem que gastar, mas tem que gastar com critério. Tem que gastar dentro de um planejamento. Não é sair gastando, como disse a presidente do PT, Gleis Hoffman, e o líder do governo, Zé Guimarães, de que em ano eleitoral tem que gastar muito. Tem que ver com o que é gasto de Bolsa Família, que eu acho um gasto correto. Agora, essa questão dos precatórios, vamos pagar os precatórios, os bancos já correram para comprar todos os precatórios das velhinhas, compraram com deságio, porque parece que eles sabem que vão receber os precatórios. Espero que não seja um novo escândalo pintando por aí. Então, é o seguinte, nós estamos com rombo fiscal e um trilhão de reais e o João Pacífico quer transformar isso em uma boa notícia. Desculpe. Gente, não há dúvida de que o Brasil gasta mal, nós concordamos, mas eu concordo com o Pacífico que o governo, ele arrecada o nosso imposto, é para gastar sim. E aí, tem que fazer uma correção aqui. Você mesmo leu, Capês. Nós tivemos superávit do primário. Teve superávit primário. O que isso significa? Primeiro que, assim, tem que não confundir dívida com déficit. O Pacífico trouxe aqui que a dívida do Brasil é ruim e tal, mas a dívida começou com o JK. A dívida é acumulada de todos os déficits da história do Brasil. Então, assim, não é na dívida que a gente tem que focar. Nós temos que focar no que está sendo como resultado. Se nós estamos aumentando a dívida, tendo déficit, ou não. Se nós estamos tendo superávit, portanto, reduzindo essa dívida. E aí, o que compõe o déficit no Brasil? O que compõe o déficit, em geral? São três elementos. Primeiro é o que a gente chama desse resultado primário, que é os gastos do governo, o que ele arrecada e o que ele gasta. Isso estamos superavitários. Os governos, federal, municipal, estadual, não gastam mais do que arrecadam. Tem superávit nessa conta. E aí, os outros dois elementos, que é o que joga a gente no buraco, onde está o rombo, são gastos com estatais e os gastos com juros. E por que os juros é um gasto? Não é só o que a gente paga de juros. É porque, cada mês, quando vencem os contratos, vencem os papéis do governo, com juros, por exemplo, 11, nos próximos contratos, vai sair com juros maiores, porque os juros estão altos, estão crescendo. Isso faz com que, cada mês, a dívida do Brasil custa mais caro. O governo tem que pagar mais caro para vender papel. Ele tem que pagar mais juros. Isso é o que provoca... Gente, os juros são 80% do nosso déficit, da nossa dívida. É muito alto o impacto dos juros. Só que o que está acontecendo agora? Você que acompanha a Jovem Pan sabe, o juro está começando gradualmente a cair. Então, essa montanha dos juros que vinha crescendo, 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 agora, com os juros caindo, esse valor tende a diminuir. É uma boa notícia, sim. Esse investimento vai continuar, o governo tem, sim, que gastar, e cada vez vai ser menor essa dívida, esse déficit gigante. A curva é positiva. O ponto está muito feio, o valor está muito alto. Mas, quando você olha a curva, ela está indo para o lugar onde ela tem que ir. Ê, mulher inteligente, formada em direito pela USP, super capacitada, assim como Ana Beatriz Rirsch, que nos enchem de orgulho aqui nessa mesa de debates. Agora, o Luiz Paulo Rosenberg, pai da Mônica, para de ficar vendo só o jogo do Corinthians e venha aqui debater com a gente um pouco de economia, né? Você é um dos maiores economistas do país. Nem tudo é Corinthians, né? Então, vamos lá. Bom, vamos falar um pouco. Nós estamos falando de rombo fiscal. Agora, eu quero ver o João Pacífico explicar isso que eu também quero entender. A Petrobras registrou um lucro líquido quase 34% menor do que o lucro da gestão Bolsonaro. Foi de R$ 124,6 bilhões, foi lucro, né? R$ 124,6 bilhões em 2023. Na comparação com 2022, último ano do governo Bolsonaro, o resultado representa uma redução de 33,8%. Ou seja, a Petrobras foi mais eficiente no governo Bolsonaro. Foi o último ano da sua gestão. Lá, a empresa estatal faturou não apenas R$ 124, faturou R$ 188 bilhões, sendo maior na série histórica. Além disso, o pagamento de dividendos deve chegar a R$ 72,4 bilhões. O total distribuído aos acionistas, então, com essa queda, sofrerá uma redução de mais de 60%, já que a empresa pagou mais de R$ 200 bilhões na gestão Bolsonaro em 2022. A Cássio Miranda... Achei que é seu. Tá bom, então vai você. Eu ia deixar você para o final. Pode deixar o final, pode deixar o final. Eu ia te dar... Não, agora você pediu. Agora eu vou falar. Eu ia deixar você. Arque com as consequências. Democraticamente, eu ia deixar você para falar depois de ouvir todos. Aí você vinha com a tua oratória, a tua retória e com os teus sofismas. Mas eu quero... Brincadeira. Estamos brincando aqui. Temos amizade e liberdade para brincar. Agora o seguinte. Melhorou. Estou dizendo também que é ruim ter lucro. Porque no governo Dilma Rousseff, perdemos 1,4 trilhão de reais do PIB, em 2015, a Petrobras, a Petrodilma, teve um prejuízo de R$ 34,8 bilhões. Prejuízo. Agora, pelo menos, teve lucro. Prejuízo de R$ 34,8 bilhões. E em 2016, R$ 14,8 bilhões. Quer dizer, R$ 35 bilhões de prejuízo em 2015, R$ 15 bilhões em 2016. Claro que acabou resultando no impeachment. Antes que ela quebrasse o país inteiro ainda mais. Agora, por que está caindo esse lucro? Quer dizer, teve do R$ 188 bilhões com o Bolsonaro, agora R$ 124 bilhões. Quais foram os fatores? Será que está tendo interferência na gestão, interferência política na gestão? Ou você tem alguma explicação? Amigo e grande empresário e grande debatedor, João Pacífico. Eu acho que a gente tem que entender o papel do combustível, o papel da Petrobras na economia como um todo. Você que está escutando a gente, assistindo a gente, você prefere pagar R$ 8, R$ 9, R$ 10 no litro de gasolina ou pagar R$ 4, R$ 5? Provavelmente, acredito que você prefere pagar R$ 4 ou R$ 5 no litro da gasolina. Se a gasolina sobe, o que acontece? O seu pãozinho fica mais caro, o seu submercado fica mais caro, porque o transporte fica mais caro. Tudo encarece. E quem vai ganhar com isso? Os acionistas da Petrobras. E quem são os acionistas da Petrobras? Um terço é o governo, grande parte é de fora do Brasil. Então, é muito melhor para o país como um todo. Sim, óbvio, a Petrobras tem que ter lucro, ela tem que ser uma empresa lucrativa. Mas a gente ter pobres de direita que estão defendendo um lucro maior ainda para a Petrobras, em contrapartida com uma inflação alta da gasolina, não faz o menor sentido. Então, eu acho ótimo que a gente tenha um lucro, mas um lucro controlado, porque a Petrobras, ela consegue influenciar diretamente na inflação do brasileiro. Meu querido Acácio Miranda, vamos deixar, então, o privilégio de falar, por último, para as nossas debatedoras. Embora eu acho que isso desequilibra, porque elas são as mais competentes de todos nós. Mas vamos fazer também, além da maior competência delas, a possibilidade de elas falarem por último. De acordo com a distribuição do capital total, o governo federal tem 50,26%. Ele tem 3,740,470,811 ações. Dá votantes, acho que do total é 30%. É, capital total. Quer dizer, então, o seguinte... Tá, capital total, tô pegando aqui. Quer dizer, então, que cada vez que a Petrobras sofre prejuízo, o governo federal sofre prejuízo. Cada vez que o governo federal sofre prejuízo, aumenta o déficit público. Cada vez que aumenta o déficit público, as coisas ficam mais caras. Que coisa, hein? A Petrobras não tem que dar um pouco mais de lucro? Só 124 bi, quando o Bolsonaro deu quase... O impacto do aumento da gasolina é muito maior. Pode falar. O impacto do aumento da gasolina é muito maior do que o dividendo que a Petrobras vai receber. Perfeito. É um efeito em cascata pro Brasil inteiro. Quem gosta de pagar 10 reais no nível da gasolina? Não faz sentido isso. Olha só. Um empresário falando que é a favor de manipulação política de preço. Os combustíveis. Contra a lei do mercado. Sim, dos combustíveis. Esse é um desastre. Cada vez que o Estado se mete a conduzir ideológica e politicamente as questões, controlar artificialmente preço de combustível, por exemplo, quem sai mais caro pra você, não é um contribuinte. Claro que sai. Alguém tá pagando essa conta. A Cássio Miranda, o João Passifo tá nervoso hoje. Fala qual a sua opinião. Não tô, não. Sobre o nervosismo dele ou sobre a Petrobras? Não, o nervosismo dele... Não, olha, se o Mano, nosso amigo Mano Ferreira, estivesse aqui hoje, ele ia estar tendo um ataque com o discurso do João. Não, não, o nervosismo do João é explicável. Ele tá completamente abalado pelas sequências de notícias ruins. Mas... Mas qual notícia ruim? O PIB que foi mais alto? A inflação mais baixa? Vamos lá. Notícias boas, segundo o João Pacífico. Roubo fiscal de um trilhão de reais. Eu expliquei. Eu expliquei. A Petrobras cai faturamento em 35%. Mas... Vamos ouvir o Acácio Miranda. Vamos lá, Capês. Mas sempre reservando o direito dele protestar. Por favor, hein, Zé? Eu queria te ouvir. Capês, eu acho que a gente tem que repensar no Brasil o papel das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Eu confesso que vejo, e fui funcionário de empresa pública durante muitos anos, concursado, e mesmo assim, eu acho que a gente tem que repensar esse papel. Porque uma parcela considerável das nossas empresas públicas não mostra no dia a dia as razões que levaram à sua criação. É óbvio, no que diz respeito à Petrobras, eu acho que a Petrobras, nesse momento, e quem trabalha na Petrobras, quem vive o dia a dia da Petrobras, sofre de certa bipolaridade. Porque a gente não sabe se a Petrobras tem o papel de dar lucro ou se a Petrobras tem um papel social de regulamentar os valores do combustível e, consequentemente, impedir que os combustíveis, a alta do combustível, inflacione a nossa economia. Eu acho que esse deve ser o primeiro passo. Nós determinarmos qual é a função da Petrobras. E, a partir daí, a gente vai entender quais são as suas reais finalidades. E é importante, acho que o João tocou num ponto, vou concordar com ele num ponto específico, que o combustível, o combustível, a alta do combustível, acaba reverberando efeitos diários na nossa economia. Se o combustível aumenta, diversos produtos aumentam. Mas eu vou discordar dele num segundo ponto. A Petrobras, no Brasil, ela cumpre uma função social. Mas, independentemente de cumprir essa função social, já que o governo optou por abrir as suas ações no mercado, a gente tem que ter um mínimo de respeito e um mínimo de controle com os donos dessas ações. Do contrário, ficará a Petrobras como biruta de posto, voando pra lá e pra cá, sem que a gente saiba efetivamente qual é o seu papel na nossa economia. Ana Beatriz Rirsch, eu sou a favor de uma coisa. Eu sou contra monopólio, sou a favor de concorrência, livre concorrência. Que entrem outras empresas aqui pra concorrer com a Petrobras, e quem extrair mais petróleo, quem conseguir vender petróleo, refinar óleo, vender petróleo mais barato que venda. Sou totalmente contra esse monopólio da Petrobras. Sou a favor de privatização, e se não der pra privatizar, pelo menos vão abrir a concorrência. Garanto que vai ter mais lucro, e a gasolina vai sair muito mais barata, sem controle ideológico, político e artificial. Sobre essa questão de monopólios, existe um setor aqui no Brasil que torna isso muito ilustrativo, que é o setor do transporte aéreo. A gente tem hoje quatro ou cinco empresas que fazem o transporte de passageiros nacionalmente, e isso faz com que o preço das passagens alcance níveis absurdos. Outro dia nós estávamos aqui comentando que uma passagem pro Rio de Janeiro, um voo de 40 minutos, chega a custar 3 mil reais. Então, a concorrência, ela é absolutamente saudável e necessária. No entanto, o Brasil hoje tem tantas barreiras pra que isso aconteça, mas tantos obstáculos que pra gente chegar nesse cenário ideal, e eu concordo com você, o cenário ideal é ter concorrência, cada um vai extrair da forma mais eficiente pra vender ao melhor preço possível, nós, consumidores finais, só vamos ter a ganhar. Mas é preciso dar 100 passos pra trás, reformular toda a administração, toda a regulação, toda a legislação, pra que a gente consiga ter uma concorrência parelha, uma concorrência idônea. E hoje, no Brasil, infelizmente, isso não é viável. Mônica Rosenberg. Justamente, o erro da reflexão do Pacífico é que você não precisa aumentar preço pra aumentar lucro. É possível falar de gestão. O que está faltando ali é gestão na Preto Brás, e, claro, concorrência é importante, mas talvez se a gente tivesse uma entidade, uma empresa, que tivesse à sua frente uma pessoa técnica, uma pessoa competente da área, se não houvesse indicações de cargos políticos, se não fosse um cabide de empregos. E vamos lembrar que a lei das estatais foi mudada justamente pra que fosse retirada a vedação de colocar-se ali indicados políticos. Isso tudo é um ciclo que acaba atrapalhando a lucratividade, a possível lucratividade da Petrobras. É importante, sim, que nós olhemos não só quanto lucro está dando, mas quanto ela poderia e deveria estar dando. Toda vez que tiver recurso público, tem que pensar quanto podia estar sendo usado esse dinheiro. O João Pasifo quer passar uma informação bem rapidinho que eu tenho que chamar um break. Perfeito. Quando a gente defende o lucro da Petrobras, a gente está falando que 47,5% do capital dela é de capital estrangeiro, de não brasileiros. O governo tem 36,6%.